Tá subindo fumaceira Tá subindo fumaceira No inverno, no estio Tem o meu peito vazio Pra você se aninhar Por teus olhos, pés, eu tô Mas teu corpo é mais calor E penso mesmo que é voar E a gente se encontra aqui agora No Educandário, Turma da Lulu E olha só, menino, o clima de Forró, o Arraial da Lulu Vou conferir tudo junto com vocês Vamos lá, solte o som Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O forró se esquentou É madrugada, já chegou o tempo que eu queria Foi a dar, mas a sorte da beleza que surgia Lá, 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 ô, vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Eu fiz uma fogueirinha Eu fiz uma fogueirinha Turma da Lulu Dona Lurdinha tá aqui hoje No clima de São João E já diz tudo, né? Arraial da Lulu E aí, mais um ano aqui Os pais comparecendo Os alunos participando desse arraial E você, né, Fátima? Também nos ajudando Dando seu apoio Nós somos muito gratos a você Certo? E os pais Meus alunos São as pessoas que a gente convive o dia a dia E hoje está, graças a Deus Estamos todos Participando dessa alegria Essa cultura nordestina Que nunca morre Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou É madrugada Já chegou quem eu queria Foi a derivada A sorte da beleza Que surgia Lá, 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 ô, vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Me arraiou Rastou na areia Minha sereia São João é o amor Me arraiou Rastou na areia Minha sereia São João é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Tomou conta do terreiro O barro se esquentou É madrugada Já chegou quem eu queria Foi a derivada A sorte da beleza Que surgia Lá, 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 ô, vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me desvia Me arraiou Rastou na areia Minha sereia São João é o amor Me arraiou Rastou na areia Minha sereia São João é o amor Como nós nunca deixamos de continuar com o nosso Há 29 anos que todo mundo vai fazer Então a gente vai continuar com a nossa história E você que não participa dessa história Venha participar da nossa história Paz, 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 paz É tão gostoso, um forró bem animado, se ouve o sapateado das morena no salão Pede a São Pedro, só tem um padroeiro, que auxilia o matrimônio, é só tão tão casamento inteiro Você gosta de mim, ô neguinha, eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seu pai, ô neguinha, pra me casar com você Você gosta de mim, ô neguinha, eu também de você, ô neguinha Vou pedir a seu pai, ô neguinha, pra me casar com você E a fogueira queima, queima, queimou, haja amor e haja fogo, haja fogo e haja amor E a fogueira queima, queima, queimou, haja amor e haja fogo, haja fogo e haja amor E a safona quando chora, pirim, 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 é o fórum que está na hora Pirim, 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 e a safona quando chora, pirim, 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 é o fórum que está na hora Pirim, pirim, pirim